Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar eu quero falar, né, do emoticon do Flakes, que ontem estava disponível, né, assistindo algumas lives com drop habilitado, e hoje também, beleza? Lembrando, né, que isso acontece geralmente, tipo, fica disponível alguns dias, a gente nunca sabe quando, né, e hoje é outro dia que está disponível. Então aproveite até meia-noite aí de hoje, né, até algumas horinhas ainda. É só você assistir, né, qualquer live na Twitch com drop habilitado por pelo menos 20 minutos, tá, 20 minutinhos, não é muita coisa, você já consegue nesse item exclusivo na sua conta. Eu sei, é o emoticon, né, a galera não dá tanta bola, mas sei, né, que muita gente curte aí esse tipo de item exclusivo, assim, né, então, né, tô aqui avisando pra vocês, né. Se tiver outro dia, né, com essa recompensa, claro, que eu vou estar avisando novamente aqui no canal. E olhem só, rapaziada, outra parada que eu separei aqui é com relação ao Midas, isso mesmo. Bom, não é de hoje, né, que a gente sabe que o Midas, ele vem sendo, tipo, mencionado dentro dos arquivos em itens, coisas assim. E uma parada, né, muito recente é o evento agora que estamos, né, no momento no jogo, o evento mais procurados, que tem uma certa ligação, né, vou dizer assim, com o Midas, que a galera tá falando também, que é esse tema de ouro, certo? A gente sabe, né, que o evento agora tem esse tema da gente arrombar os cofres, né, coletar ouro e tudo mais, tanto é que a mochila, né, que é o último item que a gente desbloqueia ali, até skin gratuita tem meio que esse tema de ouro, então tudo meio que se encaixa, né, com o tema do próprio Midas. Certo? E por que que eu tô falando isso, né, por que que só o evento tem relação com o Midas e eu trouxe esse assunto aqui? É, na verdade, né, por conta também da perk dele, que foi vazada há um tempo atrás, que eu já mencionei aqui no canal, chamada Midas Touch, que é basicamente toque do Midas. E eu tinha comentado que essa perk será perfeita pra lançar junto aqui agora, né, com o evento mais procurados, porque se encaixa muito com esse tema. Pra quem não lembra, basicamente a perk funcionaria da seguinte forma, quando você equipa ela, você consegue 40 munições de rifles, ali sim, de uma vez só, e toda vez, né, que você elimina o oponente, causa dano no caso, ao oponente, né, incluindo chefes e inteligência artificial, você consegue ouro. Por isso que eu falo que será muito interessante lançar aqui no evento, né, porque tem todo esse tema de ouro ali e tudo mais. Só que isso não aconteceu, essa perk não chegou, porém, ela ainda se encontra nos arquivos do jogo. E é justamente por isso que eu tô falando do Midas, da possível volta dele, vou dizer assim, na história do jogo, quem sabe já na próxima temporada. Além de todas as menções em itens que já apareceram nos arquivos nos últimos meses, tem essa perk, né, que não chegou no evento, e isso é um pouco suspeito, tá ligado? Porque realmente faria 100% de sentido essa perk chegar aqui no evento mais procurados, e isso não aconteceu. Então já tá levantando uma teoria aí na comunidade que o Midas, ele tá sendo tão mencionado nos últimos meses, que ele realmente, né, pode aparecer de uma forma mais importante, no caso, né, voltando na história do jogo, vou dizer assim, ou até mesmo com relação ao tema aí da próxima temporada. A gente sabe que no capítulo 2, temporada 2, o Midas, ele apareceu, né, pela primeira vez, quando tinha aquele tema, né, de agente e tudo mais, né, sombra versus espectro. A temporada 2 do capítulo 3, que aconteceu no ano passado, também teve meio que esse tema de facções, é que no caso foi a Ordem Imaginária versus o 7. Então meio que seguindo esse padrão, pode ser que o tema da próxima temporada também seja uma relação, tipo, um time versus o outro, vou dizer assim, sabe? E tipo assim, mano, outra coisa que a galera tá falando é porque diabos Epic Games lançou esse evento mais procurados agora do nada no finalzinho da temporada 1. A gente sabe que esse evento, né, foi criado pela própria Epic, não tem nada a ver, né, com parceria, algo do tipo, e é um evento muito legal, né, eu gostei bastante, a galera também, pelo jeito que gostou, foi bem aprovado aí pela comunidade, mas fica aquela dúvida, mano, porque diabos Epic lançou esse evento do nada, assim com relação a, tipo, procurado, né, cofre e tudo mais, será que pode ter uma ligação com um possível tema da próxima temporada a essa possibilidade também? Tipo, a Epic colocando esse evento lá no finalzinho, já pra dar uma dica que a próxima temporada pode ter ligação, né, com roubo, cofre, algo do tipo, certo? E essa realmente será a temporada perfeita, né, será o tema de temporada perfeito pro Midas voltar, vou dizer assim, afinal, ele foi introduzido pela primeira vez, né, quando tinha também tema de agentes, e se a próxima temporada tiver um tema parecido, né, um tema de ladrões, vou dizer assim, realmente, né, o Midas, ele poderia estar voltando. E quando eu falo voltando, eu não falo só, tipo, sendo mencionado na história do jogo, como também ele poderia voltar no passe de batalha através de uma nova versão, né, a gente sabe que o Bananão, por exemplo, já apareceu em mais de um passe de batalha, né, o Meowst, que também já teve versões dele aparecendo aí, então o Midas, né, já que é um personagem bem famoso, que a galera gosta, poderia estar voltando. E um detalhe também bem importante a ser destacado aqui, é que recentemente, né, eu falei aqui no canal que completou três anos do lançamento da temporada 2, do capítulo 2, é que foi ali a temporada do Midas. E o que também voltou no jogo depois de três anos do lançamento, Torres Tortas, rapaziada, Torres Tortas apareceu pela primeira vez em janeiro de 2018, e em janeiro do ano passado, Torres Tortas voltou pro mapa. Então, se a gente meio que analisar isso aí, né, tipo, três anos depois de lançar e tudo mais, a Epic Games tem um certo carinho em trazer coisas de volta, né, coisas que fizeram sucesso, como Torres Tortas, como também o Midas, isso pode acontecer, então isso também pode se encaixar nessa teoria. Enfim, né, claro, não é nada confirmado, mas unindo tudo, né, que já tem, tipo, itens nos arquivos com relação ao Midas, a Perk, agora é o evento mais procurado, tipo, no final da temporada, que tem ligação com ouro ali e tudo mais, três anos do lançamento aí da temporada 2, né, talvez o tema também seja aí, né, com relação a roubo e tudo mais, que se encaixa ali com o agente Midas, enfim, né, nada confirmado, como eu disse, mas até que se encaixem alguns dados aí, pode comentar, né, sua opinião, se você concorda que você realmente acha, né, que tá indicando que o Midas, ele pode voltar de alguma forma aí já na próxima temporada do jogo. Eu sei, né, que, tipo, eu já comento isso há muito tempo, porque sempre, né, vem sendo coisas comentadas a respeito disso, mas cada vez mais, tipo, as coisas estão se embolando, né, indicando que o Midas vai voltar, então alguma hora acho que isso vai acontecer mesmo, tá ligado? Enfim, né, queria compartilhar isso aqui com vocês. E outra coisa que eu quero discutir agora com vocês, que eu achei interessante, é esse post aqui publicado no Reddit, em que o cara, né, ele pergunta o seguinte, o que vocês preferem? O sistema de level lá do capítulo 1, em que as missões, tipo, o passe de batalha, era separado, né, do nível de conta, e ou se prefere no sistema atual, onde é combinado, tá ligado? Tipo, o nível da sua conta representa o nível aí do passe de batalha também. Bom, mas eu acho isso aqui uma pergunta interessante, né, eu acho que eu já tinha falado sobre isso, mas já faz muito tempo aí, minha opinião, eu prefiro o sistema atual, certo? Porque acho que combina mais, né, a gente tem o nível de conta, nível do passe, tudo a mesma coisa, e também, né, tipo, atualmente é muito mais fácil a gente upar, né, porque lá no capítulo 1, por exemplo, não tinha o modo criativo ainda, né, hoje em dia é um belo método de você upar através do modo criativo, lá também na época, né, tipo, as missões, como dá pra ver nessa imagem aí, eram separadas, tipo, de passe de batalha, quem não tinha, né, quem não tinha um passe na época era bem difícil, né, acabar upando ali e tudo mais, então, antigamente, a gente só conseguia upar quase pelas missões semanais, né, por isso que antigamente isso era tão importante, hoje em dia, a galera pode ficar sem fazer missão semanal, né, consegue upar tranquilamente através de outros métodos, claro, né, que elas ainda são importantes, mas nem tanto, né, como antigamente, e também, né, em relação à confusão, porque uma vez, tipo, a galera, tipo, tinha uma conta nível baixo, mas o passe de batalha é nível alto, né, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, certo, hoje em dia é tudo a mesma coisa, que eu acho que faz mais sentido, né, ter um número só ali que representa as duas coisas, enfim, né, tipo, eu sempre, às vezes, falo sobre o passado e eu, atualmente, o Fortnite, geralmente, eu fico pro lado do passado, mas nessa questão aqui do sistema, aí ser combinado ou não, eu prefiro o sistema atual, né, enfim, pode comentar o que você acha disso aí também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito mesmo, e claro, né, fique ligado que até meia-noite aí de hoje, você pode estar pegando o emoticon do Flakes, né, assistindo 20 minutos de qualquer live na Twitch, né, com drop habilitado, e também, né, comentar o que você acha dessa teoria, né, sobre o Midas, que foi o principal assunto aqui do vídeo, né, será que realmente ele pode voltar de alguma forma? Muitas coisas estão apontando que sim, já faz um certo tempo, né, eu sempre comento de vez em quando esse assunto aqui, né, eu queria trazer de novo, por conta do evento Mais Procurados, que tem tudo a ver com o Midas, na minha opinião, e tipo, a perk dele tá nos arquivos também, enfim, né, pode ser que realmente ele pode voltar de alguma forma, aí já na temporada 2, né, enfim, comenta aí o que você acha também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!